Primeiro deixa eu ver, vai. Não, não, dou não, sem rai mais não. Ai! Eu sou! Vai! Donado, meus meninos, você tá pagando 100 reais aqui, ela tá ali, ó. A qual? Eu? 100 reais, você vai pagar essa? Não, ela já balança, ela já... 100 reais? Essa aqui, né? Essa aqui? 100 reais? Pera aí, né? Deixa eu ver aquela coisa dali. Essa aqui é a macaxeira. Tá com a mulher valente da fera, men. Ei, tira o pé, tira o pé. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí você pega a minha queda e todo mundo vira. Eita! Eu sei, não, não. Eu sei, não, 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 não. Não, mas foi brincadeira. Não, não, não. Isso é macaxeira. Passa o pico, não! Vai ser, não. Passa o pico, não. Bora! Bora, Neto. Vai, Neto, vai sair. Aqui, não sai. Sai aí, meu. Essa vai pra mim. Vai! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, Neto, tem força? Liga, chegou aí eu, né? É... Os seus palos! Aqui foi dois palos de macaxeira, gente! Olha isso aí! É sem conta na tua conta! Vai, né? Pisa! Vai, né? Vai, vai, vai! Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Tem água ali, meu? Tem água ali! Opa, aqui! O que é que você quer? Olha isso! Olha! Eu tava vendo a chavinha! Tem uma queda, pessoal! Eu não vim aqui! Ah, tá aqui! Ah, tá aqui! Ah, meu filho! Agora! Cadê o pano pra limpar? Agora! Cadê o pano pra limpar? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! A menina não para! É pra dele! Acho que por isso que ele tava dizendo vianê! Vianê! Parai! 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 Caramba! Vá, tá aqui!